Hoje eu vou te dar três dicas para você montar o seu PLR da forma correta e ter muito sucesso. E galera, eu vou confessar algo para vocês aqui que eu não ando falando, não ando postando no Instagram, mas eu queria compartilhar aqui nesse meu canal. Já há alguns meses eu tenho testado e me envolvido, aprendido e estou me especializando. Eu não vou falar que eu já sou especialista, porque eu ainda estou testando muita coisa e aprendendo muita coisa. Graças a Deus já estou tendo resultado. E quando esses resultados forem expressivos, eu vou começar a mostrar para vocês, tanto aqui quanto lá no Instagram. Se você não me segue, já me siga aí, arroba o Will Rockbar. Então eu tenho me especializado em produtos de baixo ticket e usado o e-book. Ah, PLR. Eu estou usando a palavra PLR aqui no vídeo para que o YouTube encontre onde a massa está indo. Você sabe disso. Mas a palavra certa é e-book, porque PLR é quando você vai e compra um produto e converte esse produto para o teu negócio. Seja traduzindo, formatando. E essa é uma forma, galera, que não tem dado muito resultado para muita gente. Muitas pessoas compram packs e mais packs de mil, mil quatrocentos, dois mil e-books para você pegar e se lascar aí tentando traduzir, criar uma estrutura. Então eu vou dar três dicas certeiras. São dicas de quem já está no campo, ali, trabalhando, sabe? Se ajustando, aprendendo, se especializando, errando, acertando e tendo resultado. Eu comprei muitos packs que não me levaram a lugar nenhum. Quando eu fui no lugar certo, da forma certa, comecei a ter resultado. E eu quero compartilhar com vocês, tá? Primeira dica de como montar o seu e-book para vender e ganhar muito dinheiro. Use o chat GPT. Hoje o chat GPT é uma das principais ferramentas para quem cria conteúdo. Seja um expert ou seja um iniciante, um tremendo de um desinformado, de um analfabeto daquele nicho que quer trabalhar. Se você souber usar os prompts corretos e desbloquear as respostas extremamente poderosas do chat GPT, você vai explodir. Você vai poder criar um e-book para vender como um produtor aqui no mercado de marketing digital, normal, no mercado de afiliados. Tendo afiliado que você vai ser o produtor. Ou você pode vender o seu e-book na Amazon e ganhar muita grana. Eu estava vendo a história de um cara aqui usando o chat GPT e o Media Journey. O cara fez mais de um milhão de reais com um e-book infantil lá na Amazon. Usando o chat GPT. Agora você precisa entender de chat GPT, destravar as respostas mais assertivas e lucrar muito com o chat GPT. Quer um conselho? Eu vou deixar o link de um curso que ensina tudo sobre o chat GPT na descrição. Vai ser o primeiro link. Então você quer aprender como criar um negócio milionário, um e-book milionário com o chat GPT? Usando os prompts corretos, destravando as respostas mais assertivas. Link na descrição. Primeiro link, tá? Se corre lá. É um curso bem prático para você aprender. Então, primeira dica. Use o chat GPT. Com o chat GPT você consegue montar o seu e-book assim, ó. Em segundos. Inclusive, se você quiser que eu grave um vídeo ensinando como montar um e-book do zero até a diagramação top. Deixar ele top sem pagar nada. Usando o chat GPT e o Canvas. Então, ó. Comente lá e diga lá, ó. Faça o vídeo. Eu quero. Que aí eu vou fazer um vídeo. O próximo vídeo eu faço só ensinando como criar o seu e-book lá com o chat GPT. Do zero a diagramação perfeita. Então, usa o chat GPT. Segunda dica. Não compre packs de e-books para traduzir. É furada. Vai te dar muito trabalho. Muito trabalho mesmo. E você não vai ter uma qualidade que você precisa para ganhar dinheiro e vender de fato. Use empresas que já trabalham com estrutura de PLR pronta. Eu tenho, acho que, dois PLRs que já estão vendendo. Que eu comprei estrutura pronta. Vem o PLR já diagramado em altíssima, altíssima qualidade. Perfeito. Top, top, top. Vem a página de vendas de altíssima conversão. É em torno aí de dez cliques, oito vendas, se depender da página de vendas. E vem o vídeo de vendas, a VSL. Ou seja, você está comprando já o e-book, a página de vendas em WordPress, em Elementor. E o vídeo de vendas. O que você precisa fazer, professor Will? Eu faço o quê? Você só vai comprar o domínio. Você pode comprar um domínio normal ou um domínio .site, .digital, que custa aí dez reais. E pronto. Você só vai agora trazer para o WordPress, instalar o painel. Passo a passo, inclusive, o e-book já vem com curso. Te ensinando como instalar. É coisa de minutos você termina. Você monta a sua estrutura. Em um dia você monta a sua estrutura todinha e já pode começar a vender. Fácil, fácil. Mamão com açúcar. Cara, é altíssima qualidade. Você está vendo as fotos aí. Você está vendo imagem desse conteúdo, desse material, desses produtos que você pode comprar por menos de cem reais. Menos de cem reais. Vem o e-book diagramado perfeito, o site de alta conversão, o vídeo de vendas, o site e a página de vendas e o vídeo de vendas de alta conversão. Ainda vem os bônus de alta conversão. Perfeito. Tudo é editável, tá? O e-book, inclusive, você pode levar lá para o Canva e editar, mudar a cor, mudar tudo. O nome, inclusive. O site lá no WordPress, você pode mudar tudo. Você não precisa entender de edição, não precisa entender de programação, de site, não. O curso de ensina passo a passo, só seguir o passo a passo, fácil, 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 tá bom? Vou deixar o link da empresa onde eu compro os meus PLRs prontos com PLR diagramado, página de vendas e vídeo de venda. Vou deixar o link, o segundo link na descrição vai ser o link da empresa de PLR, para mim a melhor que tem no Brasil. E a terceira dica, cole em um expert. Se você for um expert, faça o seu e-book. Faça o seu e-book. No próximo vídeo, caso você queira, eu te ensino. Faça o seu e-book com o teu conhecimento. Vá lá e crie um e-book. Ao invés de você ficar comprando esses packs para traduzir, crie um. Conhece, ah, você não tem nenhuma expertise, mas conhece um expert? Cola nele. Compre um e-book dele. Pague para ele fazer esse e-book. E aí você produza o seu, use o Canva para diagramar. Se não tiver dinheiro para pagar alguém, você pode ir do 20 pilas e pagar 20 a 40 reais para alguém diagramar para você. Ou vá no Canva e diagrama. É fácil, 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 fácil. Ah, mas vou pagar caro na página de venda. Não, filhinho. Não. Tem empresas especializadas em páginas de venda que você vai pagar, eu creio que é uns 50 reais. No máximo, é menos de 100 reais. Você compra um pack de páginas de vendas de alta conversão. Ou você compra uma página de vendas de alta conversão ali do teu nicho. Baratinho, baratinho. E a página é de altíssima conversão. Se você precisa do link, vou deixar também o link. O terceiro link é das páginas de alta conversão. Mas faça isso. Não fique comprando esses packs para traduzir não, que vem um monte de besteira, um monte de porcaria. Você perde muito trabalho. Você vai gastar muito dinheiro com o pack. Você vai gastar muito dinheiro com a página, montar o site. Vai gastar muito dinheiro para criar um vídeo de vendas. Então, eu vou deixar aqui uma página preço top com altíssima qualidade, altíssima conversão. Tá certo? Espero que você tenha gostado dessas três dicas. Se você quiser, no próximo vídeo, eu vou te ensinar a fazer passo a passo. E eu tenho certeza que vai ser muito útil para o teu negócio. E vai botar muito dinheiro no teu bolso se você seguir de forma correta. Um forte abraço. Deus te abençoe. Deixa eu treinar agora que já deu a minha hora. Fui. Ah, não esqueça de curtir esse vídeo. Se inscrever se você ainda não for inscrito. E comente aí se você quer que eu grave um vídeo ensinando do zero a diagramação. E comente aí se você quer que eu grave um vídeo. E comente aí se você quer que eu grave um vídeo. E comente aí se você quer que eu grave um vídeo. Obrigado.